Com o trânsito caótico no Brasil, a sensação de insegurança e vulnerabilidade ao parar em cada semáforo fizeram com que o número de empresas especializadas em blindagens de carros aumentassem em nosso país. A Guardian é uma empresa de 20 anos. Começou no mercado onde haviam somente 5 blindadoras. Hoje ela tem um total de 9 mil metros quadrados, conta com 200 colaboradores. Isso faz da Guardian uma empresa referência no mercado. A blindagem automotiva vem atraindo cada vez mais o interesse dos motoristas. Mas somente empresas com diferenciais conseguem oferecer segurança aos seus clientes. Bom, nosso grupo acredita que um dos grandes diferenciais da Guardian no mercado é a certificação com grandes empresas. Empresas com renome, empresas com altos níveis de exigência, como a Jaguar Land Rover. Hoje nós somos credenciados Jaguar Land Rover por conta de ter essa equipe de engenharia de desenvolvimento, uma grande equipe de pós-vendas que dá conta de prestar esse serviço, esse pronto atendimento para o mercado. É importante saber que seu carro não irá se transformar em um tanque de guerra. É preciso ser consciente ao escolher o local onde blindar o seu veículo. Com o cliente vindo até a empresa, conhecendo os diferenciais do produto comparados ao do mercado, não tem argumento. Ele fecha conosco. Hoje a blindagem tem que acompanhar a tecnologia embarcada dos veículos. Não é somente aço, vidro e manta, e sim soluções de engenharia e sistemas eficientes. Com isso, vá a várias blindadoras, leve alguém de conhecimento da área. Então, tome a decisão correta. Além de seguir todas as dicas, é importante se atentar com algumas resoluções do Exército Nacional. Recentemente, a Portaria 55 do Exército Brasileiro decretou que todos os carros com tetos solares blindados precisam ser fixos, ou seja, travados. Essa medida visa maior segurança para os seus usuários. A segurança reforçada é apenas mais uma maneira de se proteger do crime. Em contrapartida, as empresas não podem parar com o desenvolvimento de técnicas, inovações e tecnologias. Isso tudo vai ajudar a inibir cada vez mais a violência. A partir da primeira semana de agosto de 2017, o Exército passou a exigir que todos os tetos solares dos veículos blindados sejam travados. Isso gerou uma polêmica no mercado, mas traz ao usuário mais segurança. Também foi exigido o extrato do CR. É um documento obrigatório para que você possa ter um veículo blindado. E de acordo com o engenheiro Iago, essa medida é muito importante para a segurança das pessoas. E nos conta também sobre o certificado de registro. Conquistamos um grande know-how, não somente com as montadoras, mas também com os fabricantes de materiais balísticos. Hoje, nas nossas blindagens Silver, Diamond e Diamond Plus, temos desenvolvimentos de materiais inovadores do mercado, como o Ultra Pole, onde agrega leveza ao seu veículo.